Olá! Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Se quiserem ativar as legendas, é só clicar aqui ou aqui em cima. Olá! Então, ah, espera aí. Vocês já assistiram aos dois episódios anteriores de Olhar Através do Outro com as perspectivas de duas mulheres? Ainda não? Então dê um clique aqui e assista agora. O primeiro episódio fala sobre ser uma mulher independente e aventureira. O segundo traz a experiência como um poetisa feminista militante maravilhosa. Hoje o último episódio traz a perspectiva de uma mulher incrível. Vamos ver? Eu sou o Gabriel. O último episódio sobre Olhar Através do Outro é de uma mulher que o que ela vai nos contar é muito significativo. Vocês sabem que existe uma grande quantidade de mulheres surdas modelos, né? Ela é uma modelo também, mas de uma forma diferente. Sabe por quê? Aproveitem para refletir sobre aceitação e amor próprio com essa modelo. É realmente lindo! Veja agora! Eu me chamo Bettina Corbis e o meu sinal em Libras é esse. Eu sou a primeira mulher surda modelo plus size do Brasil. Eu pesquisei e não encontrei nada no Brasil a respeito de mulheres surdas modelos plus size. Vi que não tinha e percebi que era a oportunidade de ser a primeira e que eu poderia incentivar outras pessoas, né? Mulheres e homens para que eles se sintam bem e felizes para aceitarem e amarem seus corpos. Independente se eles forem gordos ou magros. O importante é representar. Conseguir ser um exemplo de pessoa que se sente feliz e que se sente merecedora de seu corpo. Como acabar com os estereótipos e padrões que a sociedade coloca nas mulheres? Eu observo e penso que a sociedade precisa parar, pensar sobre esse estereótipo padrão. A gente precisa romper com esse estereótipo. Eu vejo muitas mulheres que sofrem, que elas não se sentem felizes. Por exemplo, quero usar uma blusa curta que mostra a minha barriga. Eu sou gorda, mas eu quero me sentir bem com isso, porque eu sei que eu sou bonita, eu me sinto bem dessa forma. Eu gosto de usar esse tipo de roupa e de me ver. E as pessoas julgam e dizem, ah, esse tipo de roupa não combina com pessoas gordas. Mas eu quero usar. A sociedade precisa parar de oprimir e criticar sobre isso. Ela tem que parar com esse tipo de opressão e se preocupar com o que os homens vão achar sobre o que eu estou vestindo, ou o que vão pensar, se eu estou feia. Isso realmente não importa. O importante é você se sentir bem, esquecer a opinião alheia, se sentir bem, feliz. Mas isso é o que realmente importa. Se o homem ou uma mulher te julga, você tem que deixar esse julgamento de lado. Você tem que olhar para si e respeitar o corpo que você tem. As pessoas também precisam parar de dizer o que é certo. Que o certo é ser magra. Assim tá certo. Isso não faz sentido, porque cada pessoa tem um gosto diferente. Alguns não gostam da magreza, por exemplo. Não se sentem felizes com este corpo magro. Muitas vezes as pessoas ficam comparando o seu corpo com o de outras pessoas. E ficam fazendo essa comparação. O importante é aceitar e amar o corpo que você tem. Como você reage aos julgamentos nas redes sociais? Eu quero muito que a comunidade surda rompa esse tabu de corpo padrão. Quero que vejam o seu corpo e se sintam bem felizes. Não aceitem críticas ou julgamentos que sejam negativos. Por exemplo, às vezes comentam nos stories ou nas fotos do Instagram e falam Ah, isso não combina. Eu coloco o que eu quiser nas minhas redes sociais. É meu direito. O Instagram é meu. As pessoas precisam parar e cuidar de suas próprias vidas. Eu cuido da minha. O que é realmente importante é estar feliz consigo mesma. Gostar do que mostra e do que é. Ser referência para os demais. Se a pessoa não gosta, ela pode guardar esse julgamento pra ela. Uma mensagem importante para a comunidade surda em geral. Eu queria deixar um recado principalmente para as mulheres. Para todas as mulheres. Ignorem os julgamentos negativos. Olhem para o corpo de vocês. E se sintam bem. Se aceitem e sejam felizes. Antigamente eu me olhava e me sentia feia com julgamentos. Agora eu ignoro todos eles. Eu não quero saber. Eu olho pra mim. Eu me amo. Amo meu corpo. E todas vocês, mulheres, vocês são lindas, maravilhosas. Vocês são perfeitas assim como vocês são. Ignorem os outros e olhem apenas para si. Você é linda. Saiba que o que realmente importa é você ter saúde. Porque saúde é uma forma de beleza também. Se sinta feliz. Viram como a Bettina é uma mulher maravilhosa? Ela é modelo plus size. É uma referência incrível. Vocês que assistiram ao vídeo e se questionam sobre não poder fazer isso ou aquilo. Deixa disso. Vocês precisam lembrar o que realmente importa. Os seus sentimentos. Você gostar de si e se aceitar. E não se preocupar com o que outras pessoas vão pensar de você. Deixa os outros para lá. Agora olhe para você e se veja. Você viu o que a Bettina falou, né? Simplesmente incrível. Espero que vocês reflitam sobre os três vídeos postados e que tenham gostado. Caso você tenha vontade de comentar e dar alguma sugestão para contribuir. Sinta-se à vontade. Estou aberto, ok? Esse foi o último episódio, infelizmente. Mas fique tranquilo, pois em breve preparei novos conteúdos para você conhecer melhor a comunidade surda. Obrigado por assistir. Agora sigam nas redes sociais dela e acompanhem esse trabalho incrível, ok? Um beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho